Quer que eu faça feno? Eu faço feno, mas eu não alimento meus cavalos, então não vai servir de nada! Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês, estamos aqui mais uma vez no Star Stable e hoje, no caso ontem, porque são 4h17 da manhã, eles lançaram os freezes, então meu objetivo hoje nesse vídeo é comprar algum freeze que eu ainda não decidi qual vai ser, eu vou dar uma olhada agora E eu tô muito curiosa pra ver o que é isso aqui piscando Percurso das Exploradoras de Trilhas O que é isso? Ganhei pontos a concluir missões corridos, cuidado seu cavalo, coletaram itens, eu progredi em suas... Ah, um passo de batalha? É porque assim, geralmente nos outros jogos tem um negócio que chama passe de batalha que tipo, conforme você vai jogando, você vai desbloqueando recompensas Meu Deus, minha fala tá travada hoje Comece sua trilha com um empurrãozinho, coletando seus pontos de trilha diária Ah, mas o que eu faço? Trilha? Ganho pontos de trilha ao jogar e colete recompensa todas as vezes que atingiram o marco na trilha Ah, então não é uma trilha, é passe de batalha Você vai ganhar as coisas conforme você vai jogando Ah, e esse brinco de espada aqui que eu quero? Nossa, que coisa maravilhosa Eu vou ter que jogar isso aqui só pra eu pegar esse brinco? Eu vou jogar isso aqui só pra eu pegar esse brinco, é isso? Enfim, eu acho que os freezes estão em Jorick's Stables Eu tenho quase certeza, na verdade eu tenho certeza que tá em Jorick's Stables Vamos pra lá É, estábulo... É Sunfield? Não lembro Pera, é que tinha um perto Perto do estábulo de Jorick Vamos ver se é Sunfield É, é Sunfield Ainda bem que eu lembrei, senão eu ia passar vergonha aqui na frente todo mundo Fim, né? Aí eu acho que eles estão aqui Que estão os Leap's Owners Sim, estão aqui Beleza, vamos dar uma olhada nas cores Eu vi bem por cima, então eu não tô sabendo muito Ok, temos esse cavalo aqui Que é o que eu achei mais diferente Assim, eu acho É, porque ele parece um cavalo mais idoso Por causa dessas marquinhas aqui Geralmente quando o cavalo tem essas marquinhas brancas assim, ó Ele é idoso Eu lembro que o Rafaello, que era o cavalo que eu montava em 2019 Ele já tava começando a ficar com essas marquinhas aqui Ele não era velho velho, mas ele tava começando a ficar velho Hein? Temos um aqui Por que eles estão com a carina assim? Calma Aí Ok É... Nossa, por que tem uns com a carina presa? Eu não tinha colocado isso, não Enfim Esse aqui Ah, entendi É pra dar pra ver as manchinhas Porque são os cavalos que tem as manchinhas, né? Nossa, uau, Cris Que burrice Enfim Calma, deixa eu prender de novo Só pra dar pra ver a manchinha O diferentão desse cavalo que é essa manchinha no rosto É... Deixa eu colocar a carina grande aqui Deixa eu dar uma olhada nas carinas todas, ó Tem essa aqui, que é a do Halflinger Lindíssima Essa aqui que é presa Só aqui com a franjinha solta O que eu achei maravilhoso Gente, uma coisa que eu sinto falta nessa tela aqui de cavalo É dar pra você dar um zoom no cavalo Tipo, você apertar o scroll do mouse e o cavalo vir mais pra perto de você Porque às vezes eu sinto que tá muito longe Não sei explicar Não sei se vocês também têm essa... Essa... Impressão Ok Aí tem esse aqui, que é a crina curtinha É uma das que eu mais gosto em todos os cavalos que eu vou, essa crina Temos essa presa, totalmente presa Essa totalmente presa nesse cavalo aqui não custa nada Essa é a padrão pra esse cavalo Entendi Ok, temos aqui a de cavalo de carroço É... Temos a totalmente raspada Que eu não curto muito não Eu acho que ficaria legal só em cavalo tipo Mauari É... Ok, temos a trança Que tá gigante A trança Que coisa linda, gente Adorei essa trança Esse aqui, que eu não sei o nome desse penteado Mas também tá muito lindo Muito lindo E dessa vez o Star fez de um lado só Porque nos frisos antigos tinha uma trança desse lado E uma trança desse lado, caindo assim Que eu não gostava muito Mas, ok Temos essa aqui Que é solta, mas tem uma trancinha aqui na frente Bonitinha também, o rabo é trançado Acho que esse é o diferencial E a totalmente solta Ah, então você tem dois padrões pra esse cavalo aqui, ó Você pode escolher de graça Ou vir com essa crina toda solta Ou vir com a crina toda presa Ó, zero Star Coins Você não precisa comprar Enfim, ok Vamos passar pra esse aqui Esse aqui é uma pelagem muito diferentona Que eu também achei muito linda Uma gracinha Ele deve ficar maravilhoso com essa crina aqui, ó Nossa, que lindeza Que lindeza Nossa, muito bonitinho Temos esse marrom aqui Que eu confesso pra vocês que eu achei ele um pouco apagado Tipo, ele é bonito Mas perto das outras pelagens ele tá um pouco apagado Principalmente perto dessa aqui, ó Mas não é feio É um cavalo bonito Ok, próximo O preto azulado Que... Assim, gente Eu gosto muito de cavalo preto azulado Eu acho que, tipo assim Não sei qual eu gosto mais Se é desse preto preto Puro preto Ou do preto azulado Porque o preto azulado Eu acho ele muito bonitinho Eu acho muito fofo Olha essa crininha assim, ó É, só com a franjinha solta Que coisa mais linda Tá, aí temos esse aqui Que é o desbotado Muito lindo também Tinha uma pelagem dessa no frisio de segunda geração E temos o preto puro preto Que ele não tem o subtom azulado, né Parando pra pensar tem um pouquinho Mas é muito menos do que, por exemplo, naquele ali Tá É... Como é um frisio É porque, tipo assim Eu gostei muito desse aqui, ó Desse aqui Mas o frisio A pelagem padrão do frisio é preta, né Então, tipo assim Eu vou comprar um preto E aí se eu gostar muito dos movimentos dessa raça Eu compro esse talvez em outro vídeo Mas eu tô em dúvida Entre esse aqui Que tem a manchinha E o preto azulado Porque o preto azulado Eu gostei muito, gente Me julguem As pessoas geralmente não gostam Desses subtons, assim No azul Mas o outro tem a manchinha Eu acho que qualquer cavalo Que tenha manchinhas, assim Eles são muito especiais Porque as manchinhas são únicas, né Deixa eu trocar a crina aqui Tá, eu tô mais pro preto azulado, gente Não sei porquê Não me perguntem Então eu vou comprar esse cavalo aqui Vou deixar a crina grande Qualquer coisa eu mudo depois Ah, eu tenho a opção de deixar essa aqui também Em todos os frisios tá padrão Tipo, essas duas eu posso escolher sem Mas eu vou deixar ela solta Depois eu troco pra que eu gostar mais Só pra gente ter uma visão do cavalo por si só, né Então vamos comprar Vai ser um adulto Garanhão Vai ser garanhão, né Vamos pensar em um nome Pra ele Vou passar aqui os nomes Eu vou dar o nome desse cavalo aqui de Onyx Porque, sei lá Eu tava passando aqui Foi o único que eu gostei E eu tô um pouco sem criatividade ultimamente pra nomes Então vamos dar o nome aqui de Onyx Eu não sei se tem algum cavalo que chama Onyx Mas vamos comprar Ok Aqui está ele Ó, que gracinha Muito fofo Vamos mandar pro estábulo Como sempre, né E agora Vamos chamar o serviço de reboque Pra gente entrar no estábulo Beleza O único ruim é que o jogo sempre muda o horário, né Eu mudo pra de manhã Pra onde está o sol O jogo muda de volta pra tarde Ai Ok É... Vamos achar aqui Nossa, tem que terminar de treinar esse cavalo aqui Esse Warm Blush Deixa eu ver Nível Aqui, ó Onyx Minha gata subiu aqui no computador Pera aí Ai Beleza Eu vou colocar ele no lugar No lugar de quem? Da Aurora Pera aí Lexi Por favor Não deita em cima do teclado Ela tem uma mesa inteira pra ela deitar, gente Ela quer deitar em cima do teclado Você quer ver eu jogar? É isso? Você quer que eu não jogue? Beleza Vou passar as coisas pra cá E eu tenho que fazer o equipamento pra ele, né Ou será que esse aqui Esse azul vai combinar? Não sei se vai combinar Essa é a ferradura? É Beleza Vou deixar o índigo Aqui mesmo Desorganização é o meu forte Com certeza E aqui está O Onyx É... Vamos ali Perto Eu vou Colocar esses equipamentos Que já estavam no meu outro cavalo No índigo Nele aqui Porque o índigo também é preto, né Então talvez combine Mas eu vou dar uma testadinha Esse aqui eu jogo fora Porque essa não tem nada Gente, vocês estão vendo meu mouse assim Com dificuldade de mexer? Porque ela está em cima do meu mouse Beleza Tá Eu achei que ficou bonitinho, gente Eu gostei Deixa eu ver se tem outra cabeçada Não sei se essa cabeçada Combinou muito com ele Mas Deve ter outra cabeçada aqui Ó, de unicórnio Tem essa Essa é fofa Seria fofa pro freezer Só que eu acho que essa cela não combina Eu tenho uma cela de adestramento? Não sei se eu tinha comprado A cela de adestramento Calma Não sei se eu comprei Ah, e um outro tipo de equipamento Que combina muito com esses cavalos É equipamento western Eu acho que combina mais do que o clássico Mas eu vou deixar o clássico Porque eu sempre uso, né Mas não Acho que eu não tenho A cela de adestramento Eu tenho essa Que é marrom Mas minha visão também Tá péssima Essa aqui não combina Tinha que ser uma preta Toda mais preta Tem essa antiga Mas também Deixa pra lá, né É, deixa Deixa essa mesmo E vamos pegar Uma cabeçada clássica Nossa Essa cabeçada aqui Combina muito com ele Nossa Mas aí teria que ser Equipamento western Ai meu Deus Engraçado Isso aqui é um marrom Isso aqui era pra ser um preto Era pra ser uma cabeçada preta, né Mas Tá esquisito Não tá preto Tá vendo? Perto desse cavalo preto A cabeçada não tá preta Tá Tá Não sei se eu gostei Eu vou deixar a outra mesmo Não, deixa pra lá É porque não ficou preto Perto desse cavalo Enfim É Deixa eu cuidar dele aqui Pra gente já desbloquear o galope Rápido Que aí passa pro nível 2 Vai subir o nível Ai a gente vai lá fora Dar uma review Nos movimentos deles Pelo que eu vi No vídeo de spoiler Tinha uns que são tipo Iguaizinhos Ao do frisio antigo E o que não é um problema Porque O outro frisio Ele era muito feio O outro frisio Foi um dos piores cavalos Que o Star Star Wars já fez, né Que Mas assim No geral Os movimentos deles Não estavam feios O que tava feio Era aquele idol, né E o modelo não tava muito legal Então dependendo Reciclar alguns movimentos Eu não me importo Contanto que o cavalo Fique melhor, né Vamos pro Pra essa pista de cá Opa Meu Deus Ok Tá O passo Eu acho que é um dos movimentos Reciclados Mas Me julguem Eu acho esse passo Uma maravilha A única coisa que eu acho Que tá estranha É esse pescoço aqui, ó Essa parte aqui do pescoço Não parece certa Não sei Não Não sei o que que tá de errado aqui Mas Não tá certo Não tá me parecendo certo, não Ok Vamos pro trote Gente Maravilhoso esse trote Eu amei esse trote Me julguem Porque tem pessoas que odiaram Mas eu amei esse trote Eu achei a coisa mais linda do mundo Vamos pro canter Também Adorei esse canter Eu acho que é um Um canter muito impulsionado E de cavalo de filme Igual o Frizo é, né O Frizo é um cavalo de filme Maravilhoso Quando você pensa num galope de Frizo Assim Dos filmes, né Fazendo filme medieval e tal Você pensa nesse galopão aqui Com as pernas bem pra cima e tal Deixa eu botar de manhã Agora que eu esqueci Agora que eu reparei que tava Tinha mudado de novo, né Vamos lá Tá Próximo galope Esse Esse Também muito de filme Maravilhoso Gente, amei É E o galope Grandão Esse galope aqui Eu achei a pior animação Entre todos, sabe Entre o passo Do passo a esse galope Esse aqui é o pior A pior animação Mas é porque eu acho que não combinou Porque o Frizo é um cavalo tão clássico Isso aqui não tá parecendo um cavalo clássico Não sei explicar Aí vamos na parada Não tá ruim Tá bem melhor do que vários outros cavalos Não vou falar assim que tá maravilhosa Mas tá boa Comparador dos cavalos E Uma das coisas que eu mais odiei Que é A empinada Não tá realista Essa é a minha reclamação Não tá realista O cavalo tá chutando muito E pra ele chutar nesse tanto Ele tinha que ter muita impulsão aqui atrás O que não tá acontecendo Não sei explicar Parece que aqui atrás tá leve E esse cavalo é um cavalo pesado Sabe Tinha que ser um pouco mais baixo Ele não tinha que ficar tão Tão na vertical Assim Se ele quiser dar uma empinada Ok Mas ele tá muito Tá vendo que parece uma linha reta O cavalo tá praticamente numa linha reta O pé é a cabeça Tá praticamente numa linha reta Isso aqui não acontece num cavalo Pesado desse jeito Igual o Frizo é, né Mas Para isso, gente Eu achei um cavalo muito bonito Muito lindo Sei que algumas pessoas Acharam ele muito feio Mas eu achei lindo demais E aqui a gente tem O passo pra trás É muito bonito E é isso Esse é o Frizo Nossa, esse galope aqui é maravilhoso, né Eu não sei qual que eu gostei mais Se foi o canter Ou esse meu galope aqui Muito lindo Tá doido Tá doido Muito lindo Ok Eu vou começar a treinar ele aqui Sabe, gente Na madrugada passada Eu passei a madrugada passada Interestindo o filme E caçando vagalume E eu dei uma boa Upada No negócio de vagalume Sabe E aí eu comecei a plantar Aquelas coisas Deixa eu inclusive ver Depois que eu terminar Essa corrida aqui Eu tenho que ir lá e invalidei Eu ver se minhas plantas cresceram Porque eu não tô Sabendo se elas crescem em off Ou se é contado Só o tempo que você tá no jogo, né Porque, tipo assim Tem plantas lá Que demoram 3 horas pra crescer O salto tá um pouquinho esquisitinho também Pera O salto tá esquisitinho, gente Vocês tão vendo isso aqui? Tipo assim Na caída do salto Pera aí Não, pera aí Eu vou ter que Tirar uma foto Olha aqui Isso aqui tá esquisito Isso aqui tá esquisitaço O que que é isso? Essas patas da frente assim Não é assim que funciona Gente Tá muito esquisito Tá parecendo que, tipo assim Vamos supor que o chão Estivesse exatamente aqui, ó Onde minha tela acaba Se o chão estivesse aqui A animação estaria perfeita Mas o chão não tá aqui O chão tá lá embaixo O cavalo tá voando desse jeito, sabe? Tá como se tivesse um chão aqui Nossa, tá esquisitaço Tá louco Pera aí Deixa eu ver se nesse aqui Fica melhor Não Ambos tá ruim Essa chegada, ó Gente Tá muito feio Tá muito estranho Tá, tá louco Mas não dá pra acertar em tudo também, né? Não dá pra acertar em tudo Ai, ai Beleza Deixa eu pegar um trailer ali Aí, ó Por treinar o cavalo Eu ganhei esses pontos de trilha Interessante Jarra da sabedoria O que que é isso aqui? Conteúdo mágico dessa jarra Aumentou ela com seu cavalo E concede a ele Uma grande quantidade de XP Legal Brilho busca busca Esse pacote de magia é criado ao extrair Um aviso Funciona somente se a carona puder chegar até você Não deve ser usado em ambientes internos Tá, mais cupom de estábulo Gente, interessante Cupom de mudança gratuita de aparência Eu gostei disso aqui Isso aqui é uma boa É uma boa coisa pra se adicionar no jogo Porque É... Incentiva as pessoas a continuarem jogando, sabe? Ai, eu quero terminar esse passe Por exemplo, eu vi ali a recompensa A última Os brincos Aqueles brincos ali eu amei Eu quero pegar aqueles brincos Com certeza Tenho que pegar o trailer aqui Pra valer Ai, que galope Esquisitinho Mas bonitinho Viu? Esse aqui O galope Rápido É esquisitinho Mas é bonitinho É bonitinho É fofo Fofo Deixa eu upar o cavalo aqui Já tinha uma vez Nível 2 Ué, não tá empinando Não empinava antes Quando dava esse brilhinho O cavalo não empinava Acho que mudaram Eu sei que esse cavalo Tem um movimento especial também, né? Movimento especial e truque Depois eu vejo isso Eu nem prestei atenção Pra ser sincera Tá, vou mostrar pra vocês O quanto eu peguei aqui Olha Eu peguei essas Essas duas coisas aqui Metade do nível 3 Metade do nível 4 Comecei esse tal do caminho da terra E o tal da runologia Que a runologia Eu não entendi muito bem Como funciona É... A questão daqueles pozinhos e tal Ah, cresceu as minhas plantas Vamos pegar as coisas aqui Eita Não, eu quero pegar Não quero plantar agora não Vamos pegar É... Não sei muito bem Pra que que eu tô pegando isso aqui Tipo, pra que que eu tô plantando planta Se isso aqui tem alguma coisa a ver Com vagalume Shelling Sei lá O que que dá pra craftar com isso Não entendi Mas depois eu vou procurar saber Entender um pouco melhor Do que que eu tô fazendo E eu plantei tudo aleatório também Porque eu não sabia qual plantar Aí se vocês puderem também Me dar um... Uma ajuda nisso Tipo assim Qual planta é melhor plantar Porque eu sei que umas demoram A crescer mais que as outras Mas... Não sei se tem alguma diferença De tipo assim Ah, é melhor craftar tal planta Porque ela dá mais dinheiro Ou dá pra upar mais rápido Deixa eu tentar ler as coisas aqui Calma aí Aqui, caminho da terra Fale com a gaia Pra saber mais sobre os druidas E... Preparar itens especiais Com as plantas do seu jardim Isso desbloqueia A produção de consumíveis Vamos desbloquear isso? E vamos falar com a moça Pra ver como é que isso aqui funciona Que eu tô curiosa Agora desbloqueou as mesinhas Aprenda mais sobre soluções com gaia Você deve estar se perguntando O que nós druidas fazemos Com as plantas que colhemos dos jardins Elas são usadas pra vários fins Como a produção de tecidos, por exemplo Porém, devido a suas propriedades mágicas Acreditamos que a combinação cuidadosa de plantas Pode criar possibilidades infinitas Acho que chegou a hora de confiar A você e a habilidade de fazer soluções poderosas Que tal ir até a mesa de trabalho? Tá Aqui a mesa de trabalho É aqui que a magia acontece Combinamos diferentes tipos de plantas Pra produzir resultados incríveis Tá Tô cansada de ler Ah, dá pra fazer feno Tá Quer que eu faça feno? Eu faço feno Mas eu não alimento meus cavalos Então não vai servir de nada Ok Bom sorte na produção artesanal, Cristina Logo você poderá aprender a fazer formas mais avançadas também Ah, legal Aí desbloqueou esse trinquete Consumíveis Humor do cavalo máximo Ai, isso aqui é maravilhoso Adorei isso aqui Porque eu não cuido dos meus cavalos Então eu vou usar isso aqui pra caramba Fazer feno Tá É só isso que eu posso fazer por enquanto Tem mais alguma coisa que eu posso fazer Não desbloqueei essas fórmulas ainda Tá Tô tendo que ir desbloqueando E É Vou deixar as coisas plantando aqui, né Porque Eu vou plantar umas coisas aqui aleatoriamente É Linho É muito fácil de pegar Então eu vou plantar as outras coisas Ó Rúbia Rúbia eu pego muitas poucas vezes Então eu vou plantar a rúbia Esse aqui Musgo Monarda Monarda também Não sei se eu pego muitas vezes Eu sei que eu pego muito camomila e linho Mais os outros Juta Juta também não Não tô pegando muito Rúbia Vai lá E pelo que eu entendi Mesmo se você deslogar O tempo continua passando Então isso é bom Eu não preciso tá Logada Peraí Opa E parece que tem esses fertilizantes Que eu não aprendi muito a fazer ainda Mas Aí deve diminuir o tempo, né Obviamente Geralmente é assim que acontece Os fertilizantes Aqui Musgo Oh meu Deus Acabou Tá Aí tem que esperar crescer Aí enquanto isso eu vou pegando os vagalumes E Deixa eu dar uma olhada aqui naquela pedra rúnica Pra eu ver se mudou alguma coisa Porque tipo assim Parecia que crescia as coisas Aqui ó Ah tá Então parece que reseta todo dia Porque por exemplo Esse custo aqui Quanto mais eu fazia Mais o custo aumentava Entendeu? Aí eu acho que Tá É pra você não poder fazer muitas vezes por dia Tudo bem Tranquilo O desafio em si Não é muito difícil É ok O que que é isso aqui Ah tá Pra trocar os pozinhos por vagalume Tá E Vamos ficar Ah, passou pro nível 2 Agora que eu vi Uai Achei que tinha passado pro nível 2 Não, aparentemente não Não Aparentemente não Tá bom né Vamos fazer essa corrida Aqui Nossa, eu tinha que desativar isso aqui Cada vagalume que eu pego Fica dando esse negócio aqui Eu hein Tá Vou fazer essa corrida aqui Porque ela dá 50 vagalumes É muita coisa boa Enquanto isso Vou contar mais coisas pra vocês É Como vocês sabem Eu tô de férias né E aí Como eu tô de férias Eu tô muito à toa E eu tô Indo Deixa eu Passar nessa folha aqui Peguei semente Vem cá Aí Tá Aí como eu tô com muito tempo à toa Eu tô indo muito pra Ípica Agora que eu voltei pro Epismo né Aí eu tô indo muito pra Ípica Aí ontem eu fui Ontem no caso hoje No caso ontem Eu não sei gente Eu fico tão perdida no tempo Quando eu virar noite Porque eu não sei o que que é ontem Não sei o que que é hoje Não sei que dia é hoje Hoje é quinta não é Aparentemente é quinta Mas são 4 horas da manhã Então eu ainda não dormi Tipo Se eu não dormir Não passa o dia pra mim Não sei gente Não sei que dia é hoje Deixa eu pra lá É Aí eu fui na Na Ípica Não vou falar ontem Mas praticamente foi ontem E Eu tinha comentado com vocês Daquela aguinha Que eu tava montando A A carente E aí chegou uma coisa Que eu comprei pra ela Eu comprei um Um creme matizador Que é aqueles cremes Pra deixar cabelo loiro Sabe É Que é aquele Shampoo roxo Não é um shampoo É uma máscara Mas É roxo E deixa o cabelo loiro Mais loiro Por quê? Porque o rabo dela Tava encardido E tipo Não vou falar que funcionou Totalmente Mas Melhorou Ficou um pouco menos Amarelo do que tava Vou deixar um vídeo aí Pra vocês Que eu gravei Olha Esse resultado Do spa das garotas Melhorou muito Gente Isso aqui tava amarelaço Agora tá menos amarelo Não tá perfeito Mas tá bem menos amarelo Do que tava Né menina Fala oi Tem muito tempo então Ainda doido Agora Eu já tava Ainda doido Adorei Agradeço Eu esqueci de contar Pra vocês No último vídeo Mas descobri Que o nome dela É Mona Lisa Mas eu não gostei Desse nome Eu não acho Que tem nada A ver com ela Então na minha cabeça O nome dela Vai ser estrela Porque Não sei Vem na minha cabeça É isso Então deixa estrela Mas a égua Gente Ela é uma gracinha Eu comprei muita coisa Pra ela Que ainda não chegou Eu comprei Xampu Eu comprei cabreço Eu comprei muita coisa Porque o que aconteceu As minhas coisas de hipismo Tudo que eu tinha De coisa básica Assim Que sabe De dar banho Eu fui olhar Agora porque eu voltei Mas elas estavam todas Mofadas E aí eu Eu joguei tudo fora Aí eu voltei Comprar tudo de novo Mas eu tô me divertindo muito Eu vou comprar aqueles potão De escala Coisa que eu passo No meu próprio cabelo Pra passar nela Sabe Porque ela é uma gracinha É Eu não sei explicar Porque ela tá me dando Um sentimento muito diferente Que é de empatia Eu tenho empatia Por aquela égua Porque tadinha Ela é muito carente Ela é muito É muito carente Ela quer muita atenção Sabe Enfim Parece que é uma égua Que foi criada No pasto Assim Só dando cria Sabe Era uma égua de cria E você vê Se ela nunca foi rodada Na guia antes O pessoal raramente pegou ela E ela tenta muito Gente É uma égua que assim Eu tenho muita empatia Por ela Porque por mais que ela Não saiba as coisas Ela dá o melhor dela Sabe O melhor dela Pode não ser Uma coisa tão boa Porque ela é uma égua Que não foi trabalhada Mas ela Você sabe aquela égua Que você vê que tá tentando Por exemplo Hoje depois de De treinar Eu dei o banho nela Passei o creme E tal Ela deixou tranquilo Mas o highlight Foi depois Do treino Que aí eu fui andar Com ela no cabreço Que o rabo dela Nava secando Fui andar com ela Andei com ela na pista Só que ela tava com um negócio Que me incomoda muito Em vários cavalos Que é por exemplo Quando o cavalo Ele Você tá andando com ele No cabreço E ele Começa a querer andar Na sua frente Sabe Aí você tem que ficar puxando Isso é um negócio Que me incomoda muito Aí eu falei Tá Vou tentar ensinar ela Só que eu não Tenho muita técnica Pra ensinar o cavalo A fazer essas coisas Eu tenho técnica Em cima do cavalo Por exemplo Ensinar ele a saltar Ensinar essas coisas Agora fora Esse negócio de Hortmanship Eu não tenho nada Eu juro pra você Eu não tenho nada E eu fui por instinto Eu falei Tá Como é que eu vou ensinar ela Que eu não quero que ela faça isso Vamos fazer o seguinte Ela tá querendo muito Passar pelo portão Eu não vou passar pelo portão Enquanto ela não passar Atrás de mim Então o que eu fazia Toda vez que ela começava A ir pra minha frente Eu parava de andar Puxava ela Ela ficava frustrada Porque ela queria andar Queria passar pelo portão E eu não deixava Aí quando ela parava Eu fazia ela recuar Ela voltava Recuava Até ficar o ombro dela Com o meu ombro E aí eu voltava a andar Na minha cabeça Isso teve uma lógica Eu não sei se isso tá certo Provavelmente não tá Porque como eu falei pra vocês Eu não sou uma pessoa Que tem muita técnica Fora da cela Só que o que aconteceu Ela entendeu Ela entendeu E eu fiquei muito surpresa Dela ter entendido E ter entendido muito rápido Porque aí eu comecei Tipo assim Quando eu parava De andar Geralmente ela Ela ficava muito feliz E ela ia mais rápido Pro portão Assim que eu parava De andar Que eu ficava parada Ela já recuava sozinha Eu não tinha que pedir Pra ela recuar Então ela é uma égua Que ela se esforça Sabe Tadinha gente Eu tenho muita dó dela Eu tenho Sério Me dá até uma dor No coração De pensar que essa égua Foi deixada no passo Pra dar cria Ninguém nunca pegava ela Sabe Porque tipo assim É uma égua tão doce Tão doce E geralmente Éguas assim Fêmeas Eu tive muitas más experiências Porque a maioria das éguas Que eu não tenho Eram muito bravas E Os cavalos castrados Eram melhores Que eles tenham Um temperamento melhor Mas essa égua Tem um temperamento Tão doce Me dá uma dor No coração Tadinha E aí Eu comentei Com o meu professor Porque é o seguinte Nessas férias Eu tô indo muito pra lá E eu Eu pago aula Eu pago pra fazer aula Uma vez na semana Mas só essa semana Que hoje é quinta-feira Só essa semana Eu já fui quatro vezes pra lá Então eu falei É Olha Se quiser Não preciso continuar vindo Eu sei que eu não tô pagando Essas aulas E não sei o que É Eu posso vir aqui Só pra cuidar dela Não preciso montar E aí ele falou Que tá ok Que eu posso ir Porque não tem mais ninguém Montando na égua Sabe Porque Não tem ninguém Dando conta dela Porque Só tem mais pessoas iniciantes lá Então Aí ele falou Que eu posso continuar vindo Que eu tô ajudando ele Não sei o que Só que tipo assim Eu fico meio mal Porque parece que eu tô abusando Do negócio Porque se eu tô passando Uma aula por semana Sabe E eu tô Indo lá todo dia Toda hora E tal Eu me sinto um pouco mal Então eu vou começar A pagar umas coisas pra essa égua Por exemplo Ela tá precisando fazer o dente Ela tá muito incomodada no dente Aí hoje eu fui Eu abri a boca dela Pra eu ver Ela tá com ponta no dente Aí vai ter que ir pro dentista Aí eu falei pro meu professor Olha Eu vou meiar com você Pra fazer o dente dela Sabe Porque É Fazer o que eu posso Né E eu tô com Sei lá gente Eu tô com muita Dó Da égua Dó mesmo Eu sei que eu não devia ter dó Porque ela tá bem agora Mas eu tô com dó Pelo que ela passou Entendeu É Tadinha gente Nossa tadinha Sei lá Não sei explicar Enfim Acho que agora Eu passei pro nível 2 Vamos lá Eu ganhei um óculos Deixa eu ver aqui Bonitinho o óculos Deixa eu dar um zoom aqui Bonitinho o óculos gente Bonitinho Eu geralmente não uso óculos não Eu tô usando essas orelhinhas aqui Porque eu acho fofo Mas bonitinho Geralmente com algum look Deve combinar né Aí eu fico aqui gente Catando vagalume É Engraçado Não tá aparecendo muito Fogo fato né Quer ver Que agora só porque eu falei Vai aparecer algum Ou não Eu tô com má sorte hoje Porque eu prefiro muito mais Pegar fogo fato Do que ficar andando E pegando vagalume Mas tudo bem Tá Um desses dois Tem que ser fogo fato Pelo amor de Deus Vai esse aqui Não Caramba Não é fogo fato Tudo bem Já vou aproveitar e pegar Essas plantinhas né Anyway E eu aproveito Porque isso aqui É um jeito de treinar Seu cavalo Mas é um jeito de treinar Muito lentamente Mas é o único jeito Que eu gosto Eu prefiro muito mais Ficar passando vagalume Do que fazendo corrida Pra ser muito Muito sincera Aí eu fico aqui Correndo que nem uma doida Vocês vão me ver Se vocês quiserem me ver No Star Sable Vem pra cá Geralmente de madrugada Que é quando eu faço isso É quase certeiro De você me encontrar Agora que eu tô jogando É Muitas vezes né Mas eu acho que eu vou terminar Esse vídeo por aqui gente Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então valeu Falou E Tchau Tchau